Eu falei em conta-calso, mas saia a coisa que acontece. O meu pai, ele fumava, sabe? Tem aquele negócio de pedir um cigarro mesmo, me presta eu fumo pra fechar um cigarro, tem isso aí, né? É uma coisa vulgar, até nos interiores, né? Pedir o fumo, né? Pedir o fumo, em casa. Bom, e tem a história do negrinho do pastoreio também, que eu até disse que eu vim aqui mais conta-calso do que falar em música. Tamo em casa. Mas vamos falar. Tamo em casa. Viu, Daniel? Aí, o meu pai fumava. Aquele fuminho amarelo que sempre todo o vicioso curte aquilo, eu nunca fumei. Aí, perdeu a faca no campo. E tem a promessa de prometer pro negrinho do pastoreio, quando perde um traste, é campeiro, né? Então, de prometer um fumo pra chau, aquele traste. A faca, foi a faca que ele perdeu. Aí que eu até falo, nas barbas de bode, era uma cegão dessa altura, que meu pai tinha no campinho dele lá. E perdeu a faca. E disse que tem que prometer, e o dia que achar, tem que deixar o fumo ali. Prometeu pro negrinho do pastoreio o fumo, se achasse a faca. Acho que era a faca. Bom, e ele campeava toda semana de novo ali. E ele achou a faca. Ué? E tinha que deixar ali. Achou. E disse, que barbaridade, esse fumo que eu tenho, é o único, é bom, pequirinho, era uma qualidade que vinha ali do janeiro. Bom demais, né? Sim. Paramos de fumo. Ele deixou aquele fumo ali, sabe? Juntou a faca e foi pra casa, pagou a promessa, né? Mas ele campeiava todo dia por ali, cruzava. E pedia pro nego emprestado mais uma fumada, fumava, deixava ali. Ele terminou fumando tudo, o fumo do nego. Ele pedia emprestado pro nego emprestado. Pedia emprestado, mas aí já era um protocolo diferente, né? São causas missionárias, né? Então, terminou pitando tudo, pagou a promessa, não invadiu o campo, como você diz, né? Era emprestado, o nego empresta de novo e deixava ali, né? Quem tá ouvindo, quem tá aí, Rio Grande da Fora, já se deparou com essas coisas, você que tá aí rindo, mas é pura verdade, viu? Olha que louco.